Oi! Boa tarde, meus filhos! Oi, tia, boa tarde! Boa tarde, meus filhos! Boa tarde, meus filhos! Boa tarde, meus filhos! Tia, comumente passar rápido, né? Muito rápido! Graças a Deus! Passar o mais rápido possível! Verdade! Vou esperar um pouquinho Fazer a nossa oração Enquanto isso, pode pegar a caderninha de ciência E fazer o cabecal, sabe? E fazer o cabecal E fazer o cabecal E fazer o cabecal E fazer o cabecal Oi, Bia, meu anjo. A avó veio aqui, pegou suas avaliações, seu estojo. Sim. Pode ser você, meu amor? Te amo, tá? Muito, muito. Tia, meu pai já foi aí na escola e pegou minhas provas já. Tia. Tia, olha só que minha mãe inventou de botar em mim. Tia. Fala, sua filha. Sufim, abre sua câmera. Meu pai já foi aí. Fala pra você que você abriu a câmera. Ô, Tia. Oi. Meu pai foi aí buscar as provas. Outro dia, se eu não lembro quando. Quinta-feira, eu acho. E aí, ele não conseguiu buscar. Falaram que não tinha nada pra buscar. As avaliações, os testes, estão lá na secretaria corrigidos já. Tia, meu pai já foi lá no colégio e já buscou já. Agora não. Vamos fazer a nossa oração e... E aí, meu pai já foi lá no colégio e já foi lá no colégio e já foi lá no colégio e já foi lá no colégio. Doutorado, eu acho. Meu pai, eu não disse que sou lá no colégio. E aqui eu não gostei dessa. Eu acho que nós doamos aquele que tem ofendido. Sente o Papai do Céu, dê alimentos àqueles que não têm nada de comer, dê a moradia, dê higiene, água, luz, ó Senhor, que todos nós possamos ter vidas iguais, moradia, alimentação, saúde, higiene, e pedimos um e um de mim, que seja sempre feita a vontade do Senhor, que é dor de todos os nossos pecados, amém. Vamos agora, por favor, vamos evitar conversas paralelas, da hora que vem já começam nossas revisões, tá? Na outra semana, nossas avaliações, vamos parar de ficar lhe dando algo. Tia, posso te mostrar um desenho, tia? Não. No final, sim. Vamos estudar. Às vezes eu penso uma coisa tão importante. Tira aqui, porque para eu ver vocês, eu tenho que tirar a apresentação daqui de sala, para quem está copiando. Então, quer dizer, quem está aqui em sala de aula, tem que parar de copiar, para quando... Ah, não, amor, o que é que eu ouvi? Não, posso começar a caneta que eu ganhei, pelo amor de Deus. Deixa essas coisas fora o final. desenho, desenho, agora não, na hora da explicação, principalmente, não. Obrigada. Essa linha, as ciências e a agenda. A agenda, só e sai mesmo, tá? O dia 26 de novembro. Ô, tia. Fala, Juliana. Você já botou o qualidade das avaliações? Coloquei o outro, Juliana. Ah, tá, porque eu não vi. E aí, a gente já botou o outro, al以ə a gente, as luzes, não vi. Eu não vi, talvez já botou o outro, amém. Tia. Não, tia. E aí 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 Gente, cadê a tia? A internet não deve ter caído E a apresentação saiu Bem isso Gritando e dando ordem Essa turma tem que aprender Que quem manda na sala é o professor Que coisa tenha Gritando a turma de casa ouvindo vocês gritando Turma só, mas não sei que a gente já volta, tá? Aguarda aí, por favor Valeu, Minho Yasmin, a gente sabe que hoje é 26, não precisa botar no jardim, porque a gente já sabe já Sofia, te liga o áudio Às vezes eu me perco, tá? Gente, como isso vai acontecer, é porque você sabe que cai aqui a internet, né? Professora, pra quem ainda não conseguiu terminar, eu botei lá no chat, tá? Tá, mantenha com o áudio de ligado pra não ter problemas, tá? Tchau 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 Não, só não. 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 E aí 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 Tupão e o buracão. Tia, os dois primeiros são um pouquinho leves e os dois últimos são bem pesados. Maria Clara, você chegou, estava lá embaixo, quando você escuta assim, a vida passa como um vento, tenho que aproveitar meu tempo. O que falta na sua cabecinha? Tia, volta lá. Em sua opinião, que é o vento? Muito bem. Cuide cada vez. Lembra que vocês circularam o texto que a Samila pediu? Brisa, tupão, buracão e vantaninha. A Samila pediu aí, ó. Então, olha pra vocês aí, vai. Aqui, ó. Brisa, vantaninha, tupão e buracão. Oi, tia. São diferentes tipos de ventos. É muito diferente. Bem diferente, né? Tia, já foi nessa página, eu posso ler o termo quadril verde? Quando virar assim. Quando virar assim. Tá. Ó, agora, o marca-texto, se não tiver, pode ser hidrocosinho e... O vento, olha aqui, o vento... Sim, é o meu, eu não sei onde eu coloquei. É o ar em movimento. Vamos ver aqui a experiência que a professora Altonela realizou. Vocês marcaram aqui? O vento é o ar em movimento? Aqui, olha. A professora posicionou um catavento sobre a chama de uma vela acesa e as hélices dele se movimentavam. Veja a seguir, ó. Aqui é uma garrafa pet. Corcadinha. Que é a hélice do catavento. Aqui, a massinha de modelar. E aqui, a vela acesa. Nesse experimento... Nesse experimento... Juliá, faz sensação. Nesse experimento... Sim, eu ia ler o quadril verde aqui. Eu vou ler, eu vou ler essa filhinha. Fala que eu vou pedir você pra ler. Nesse experimento... A chama da vela aquecer o ar próximo a ela. Ao se aquecer... O ar se torna mais leve e sobe. Fazendo... A hélice do catavento virar. Ao mesmo tempo... O ar mais frio... Tem as tetinhas azuis aí... Que não foi aquecido pela chama da vela. Que é assim... O que foi no lugar do ar que se aqueceu. Esse movimento do ar... É contínuo. E é semelhante ao observado na formação dos ventos. Então, assim ó... Cetinha... Vermelho... Então... O vento aque... É o vento aquecido. E as aduzinhas... O ar mais frio. É o vento. Que eu falei... Alô, frio. Vamos lá... Ó... A luz fora... Aquece a superfície terrestre... E o ar... Que se... Que se a próxima ela... Ó... Aqui... Aqui... O ar que se torna... Sobe... Ó... Cetinha... Sobe... Para as portões mais elevadas da atmosfera. Três... O ar que se ocupa o lugar do ar mais frio presente nas camadas mais elevadas da atmosfera. Quatro... O ar que se... É... Sim... Para as áreas próximas da atmosfera terrestre... Ocupando o lugar do ar feio. Assim podemos dizer... Que o vento é formado pelo mundo vento de subidas... E descidas... Do ar na atmosfera terrestre. Sobe... Sobe... Desce... Desce... Ele sobe... Quente... E desce... 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 que aconteceu? Bateu uma ventaninha e o chapéu dele voou. Júlia, você já apresentou uma situação de estirinha? Você está à escada, de repente você vai saber a carta pela janela, nunca? Sim, uma vez eu comecei, ela está muito forte, deu um raio forte, aí eu vou toda vez que ele vai na casa. Um raio que era assim, porque ela vai dar lugar no shopping, né, no shopping. É, o que acontece? O vento traz com ele muitas doenças, não é? Muitas impurezas. Então, assim, os mais leitidos falam, falam o quê? Quando estiver ventando, fique quietinho, não sai na ventaninha, porque realmente o vento está atrás de empresas, né? Fora também, perigo, né? Na ventaninha pode voar uma telha, voar uma topa de caixa d'água, coisas que prevenciamos nesse vício. Tia, e pode ser pior ainda quando tiver um tornado ou um furacão? Com certeza, pode derrubar, pode derrubar uma árvore. Vemos tanto e tanto aí, a árvore caiu, no carro e, às vezes, já sabemos que ninguém, às vezes, lembra. Tia, posso ler essa parte? Sim. Tia. Tia. Um de cada vez. Com certeza. Fala, Carol. Fala, Carol tá falando. Poderia ter atingido a casa. Olha só. Para de começar, marca a texto. O vento leve que bate no seu rosto é diferente do vento que carregou os papéis que puder. Isso porque o vento pode se deslocar de um local para o outro com diferentes velocidades e apresentar diferentes efeitos. Assim, ó. Pode ter um vento tranquilo aqui. De repente ele vai se formando para outro local, outro estado, outro município. Ele vai ou pegando mais força ou parando. Ninguém sai. Né? Então vamos marcar isso aqui, ó. Aqui. O vento pode se deslocar de um local para o outro com diferentes velocidades e apresentar diferentes efeitos. Marcou? Aqui, ó. Brisa leve. Esse é o tipo mais fraco de vento. Velocidade que pode atingir até 8 km por hora. Efeito. Esse tipo de vento é sentido levemente no rosto ou no balançado das folhas das árvores, por exemplo. Tia, essa brisa leve é muito boa. Isso é, né? Vem o paninho. Esse tipo de vento é mais forte do que a brisa leve. Velocidade que pode atingir até 74 km por hora. Os efeitos dessa ventaninha. Quebra de galho e de árvores. Remoção de queimas e construção. E dificuldade de uma pessoa caminhar contra o vento, por exemplo. A pessoa pode voar. Vai, Yasmin! Toda hora! A pessoa pode voar? Pode, aqui, ó. Crude do vento. Aqui, ó. Dificuldade de uma pessoa caminhar contra o vento, por exemplo. Se você for madrinha, o vento descarrega. Tia, eu que sou um palito. Simpático, um vento em mim, eu já tô lá na China. Eu vi, gente. Eu vi esse dia. Eu fiquei apagada. Fingi que não vi pra ela não chorar. Mas eu fiquei vigiando. Eu vi. Tia, você tá imaginando um bebê, né? Você tá imaginando assim, coitado do bebê. O bebê já não é só palito. Você tá voando nesse vento com o filho que eu não tava com o bebê. Peraí, vai amarrar lá. Simpático. Agora eu... Espera que eu tá lá, vou ouvir. Olha só. Furacão. Esse tipo de vento apresenta movimento giratório. Giratório. E formato arredondado, ó. É assim. Ó. A velocidade do furacão... A hora, ele pode atingir até 250 km por hora. E de repente, esse furacão, quebra de árvores, carros arrastados e remoção deles. Por exemplo, quando ocorre nos oceanos e mares, o furacão provoca grandes o quê? Homens. Que podem causar sérias inundações no contínuo. Tia, eu posso ler tornado? Pode. Tornado. Esse é um tipo de vento muito forte, que apresenta um movimento giratório e o formato de um grande funil, que toca o solo. Os tornados apresentam até 2 km de extensão e, em geral, duram poucos minutos. Eu tô conversando aí, ó. Velocidade que um tornado pode atingir é até 500 km por hora. Efeitos. Arrancar árvores, arremessar carros e casas. Retorcer ferros, por exemplo. Pois é, esse é o tornado, né? Ele é brabo. Ele é destruidor. Ele chega pra destruir mesmo. Ele passa falando assim, ah, não quero que isso exista aqui não, vou tirar tudo daqui. Vou arruinar a vida deles. É isso aí mesmo. Tia, eu posso ler essa página? Número 1 aqui, Sofia. Número 1, ó. Tá. Número 1. A viruta é um equipamento utilizado para indicar a depressão e a intensidade do vento. Ela é formada por uma haste de metal. É uma estrutura de tecido com duas aberturas. Aqui. Olha uma imagem aqui, ó. A estrutura de tecido e o águia. Tio, melhor o aviãozinho roda lá no fundo. Escrita com duas palavras o funcionamento da viruta. Quem quer explicar, hein? Maria, quer? Vem cá, Maria, explicar pra todo mundo em casa ouvir. Pode, calma aí. Deixa eu ver se a câmera está pra você. Bem alto, tá, Maria? Vai. Sim, quanto mais a viruta balançar, mais forte é o quê? O vento. O vento. E se ela arrancar do filho, corre. Isso, olha, pra isso que é a viruta. Pra sinalizar, ó, tá forte o vento aí. Tia, é que tem as bandeiras que tem praias. Bandeira vermelha, o vaso tá muito forte. Bandeira amarela, tem que ter atenção. Aí, quando não tem bandeira, pode entrar no mato, tranquilamente, que tá calminho. Muito bem. Muito bem. Agora, Tia. Oi? A viruta pode se observar no aeroporto. Qual a importância do lugar da viruta nesses locais? Se necessário, faça uma pesquisa. Qual a importância? O que vocês acham? Por que é importante a viruta no aeroporto? Pra sinalizar a quantidade de vento dos seus aviões, pra eles tomarem cuidado? Isso aí. Alce, Lia. Alce, Lia. Alce, Lia. Alce, Lia. Eu vou ser cabo. Eu vou ser cabo. Eu vou ser cabo. Vamos lá. Vento forte e vento fraco? Vento forte. O primeiro é vento forte e o segundo é vento fraco. Vento forte e o segundo é vento fraco. Não está vento fraco. Tia, faltou outra opção aí. Faltou a opção. Se não tiver com esse balãozinho nem com esse negócio, corre. Porque está vindo um vento muito forte. A biruta também, tá? Ela pode ser utilizada na meteorologia para indicar a direção do vento no combate a incêndios, indicando a direção da propagação das tamas, entre outras situações. Então, não é só lá no corpo, que ela é importante, não. Tá? Até aqui está tudo bem ou alguma dúvida está no ar, tem dúvida? Tá tudo bem, tia. Julia falou aqui, tia. Eu acho que não tem como ter dúvida nas coisas almas, não. É, eu vou me matar, Julia. Tia, me dá um presente. Tá bom Tia, também posso ler essa daí, a menina? Tia, posso ler a menininha? Pode, você vai ser a menininha, tá? Tia, previsão do tempo, observe as situações a seguir, Marcelo vai viajar, será que estará frio? Não sei se leva essa blusa, vai estar frio Josi precisa plantar trigo, será que vai chover? Não sei se eu começo a plantar essa semana ou espero a próxima Se demorar uma semana pra ela plantar Raíssa, querendo, e tá Raíssa Moura? Ei! Ei! Você não parou pra pensar na inúmeras atividades de uma viaria, entre as pessoas que faz condição de tempo, ou de ficar em escola ou de programar uma viagem, podemos preparar melhor saber se vai se ver ou estará frio. Por exemplo, uma linha de programas que seria, se um agricultor não soubesse, só a época de ocorrência está frio, ou não poderia plantar a violência entre a indústria e o âmbito de cedo, e teria todos os trabalhos. Uma linha de agricultura, que conhece a violência de outros aébicos, poderia ser um grande problema de nossa vida. A linha de agricultura, ou deveria a inúmeras atividades de uma viagem, é importante para outras atividades humanas, como a água e o cérebro. Muito bem! Obrigada pela leitura, gente! Vamos sublinhar aqui, por favor? Tem a previsão do tempo, se sua ações é melhor que essas, poderia ser melhor de problema em nossa vida. Além da agricultura, ou da viagem, a previsão do tempo é importante para outras atividades humanas, como a aviação. Imaginem o problema que seria, se um agricultor não soubesse qual é a época de ocorrência da chuva. Ele poderia plantar durante um período, logo de seca. Então, falta a mão. Ê! 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 Ó! Eu posso ler esse bichinho que está grudado com o outro? Pode dar a... Pode dar a... A ocorrência de dias chuvosos ou ensolarados com temperaturas mais elevadas ou mais baixas está relacionada às condições da atmosfera terrestre. Então, vamos lá! Mas quando for as atmosféricas que estão estudadas... Ó! Vamos lá! Estão estudadas por uma área da ciência chamada... Meteorologia. Sublinha aí, por favor. Com todas essas condições, é possível fazer as previsões do tempo que geralmente são apresentadas em mapas. Os mapas de previsão do tempo apresentam condições meteorológicas para um determinado município, região, estado ou país. Vamos lá! Aqui, ó! Os mapas... Ó! Até Paiú. Vamos ver que é baixo. Ó! Previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil. Maior temperatura... Tidos fielos do palco... ... Maior temperatura... Menor temperatura... menor temperatura... , peraí... Menor temperatura... Via ensolarado, via nublado, turvoso, temporal. Marca texto, a previsão do tempo nos informa com antecedência as variações do tempo fora de determinado dia. Falamos sobre isso sem dia, não falamos? E a Camila contou que eu estava de manhã, antes que meu marido saiu para trabalhar, estava conversando, eu vi o jornal. Aí eu discuti com a repórter, se você é Deus, vai chover mais tarde, nada? Doido é assim, discute até com o médico. Isso, e falamos do quê? O homem já sabe quando vai chover, quando vai. E por que que certos tipos de doenças não encontraram a cura ainda? O homem é tão inteligente para certas coisas, para as coisas mais importantes, não. Porque, olha, capital é dinheiro, ou giro, dinheiro. Estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo. Ela não vai ter que eu não, né? É. Não, olha, eu falei com a real bucha que ela vai estar lá. Não, eu estou nasceu, eu vou estar. Ela falou, faz aqui, moira, que eu vou ter vergonha. Tia, aqui na rua Quando você estava gritando Começou a passar um carro cantando forró Tá Vamos lá Essa previsão Então informações que podem nos alistar Que vai saber Como será a variação da temperatura A probabilidade de ocorrerem de água Mas em outras situações Assim podemos planejar melhor a nossa vida Tudo bem Eu já vi também Que a previsão fala assim Quer ver? Caldo de chuva Frio E não pescrito E nem sobeu Um dia Eu estava pensando por si A minha glória Que é muito bom Aí lá tem uma piscina enorme E bem funda Aí eu não Eu tinha visto na previsão do tempo Se ia ficar sol Pra gente poder ir pra lá Aí eu falo assim Vai ficar sol Tentei o grau de sensação térmica de 40 Aí fomos lá Levamos biquíni Levamos protetor solar Levamos tudo Chegando lá começou a chover É Acontece também de errado Não é 100% do tempo Bem Eu não acredito na previsão do tempo Porque as vezes ele não acerta Eu não acredito muito É complicado Na verdade eu acredito só em uma pessoa Deus Né? Mas que eles estão acertando bastante Para fazer a previsão do tempo Está recinha Os meteorologistas analisam diversas características da atmosfera terrestre Como Umidade do ar Temperatura do ar Pressão do ar E ocorrência de vela Essas análises são feitas Com o auxílio de diversos instrumentos Vamos ver alguns aqui Temos o barômetro É um instrumento utilizado para medir a pressão do ar Ó Barômetro Então vamos marcar Ele é utilizado para medir a pressão do ar Barômetro Medir a pressão do ar O anemômetro É um instrumento Utilizado para medir a velocidade do vento Ó Velocidade do vento O anemômetro Velocidade do vento Vamos marcando aí Tia, mais tarde Eu posso fazer um texto sobre a previsão do tempo? Daqui a pouco Pode sim, tá? Tá Outra pergunta Atualmente Muitas informações sobre as condições atmosféricas São Ó Condições atmosféricas São Obsíduos satélites meteorológicos Eu vou chamar a Bete Tia, eu pedi para a Bela falar mesmo Vou te falar Não vai falar com a Bete Olha só Eu, hein Toda hora é isso? Tia Tia, eu posso ler o Vivendo Valores? Tá, mãe Agora vai ler que não, não Tia Tia, Bela Fala meteorologia Fala, Bela Meteorologia Meteorologia Ai, que linda, Belinha Fala direitinho Luzia Alguém aqui na sala Quer ler o Vivendo Valores? Vai Boneca Boneca não leu ainda Vem boneca Pode Pode A tecnologia Pode A tecnologia Pode Respirar O ser humano A realizar Facilidade Polta Respira Valorizar Tia, posso ler o Vivendo Valores? Natália Está aqui Lendo Ó Facilitar Valorizar Toda Inovação Muito bem Olha só Vamos corrigir Facilidade matemática Foi pra casa ontem Hoje Hoje Tem que ver o clima Eu vou ser o robôzinho verdinho E Sofia vai ser o azulzinho Que mei roxinho Esse? É Hoje de manhã Eu li o jornal E encontrei apenas a previsão do tempo Mas não a previsão do clima Claro que não E nem vai encontrar Aliás Você sabe a diferença entre o tempo e o clima Posso ler isso aqui, tia, embaixo? Não, agora sou eu O tempo e o clima São muitas vezes Confundidos E até usados Como se estivesse O mesmo significado Mas é Incorreto Sobrinha aqui, ó O tempo e o clima Não São Eles dois Não são as mesmas coisas, não Tá? Prestem atenção O tempo se refere As condições atmosféricas, ó Sobrinhando De um local Em um determinado momento Tá? Momento O tempo Podendo se alterar Constantemente Em um espaço Do tempo Então, quer dizer O tempo Pode estar Pode estar sol Daqui a pouco pode chover Né? Tá chovendo Daqui a pouco É do sol Ih, cada mês de viúva Sol e chuva Cada mês de viúva Aí a gente não brinca aqui? É o tempo Por quê? Porque o tempo Pode A qualquer momento Mudar Certo Sol e chuva Cada mês de viúva É o tempo Mudou Mudou Agora Vamos, Paulinha Paulinha Paola Já o clima Já o clima Vamos lá Marcando O clima Que refere Ao conjunto Das condições Atmosféricas De um local Que se mantém Por um longo Período De tempo Ou seja Essas condições São características Do local E não Sob Alterações Frequentes Ou seja Ó Clima hoje Vai ser sol Sol Muito calor Muito calor De repente Pode mudar? O clima Pode? Não Tipo Teve um dia Não Não Um dia Eu tava Lá na casa Da minha avó Ela se mudou pra cá Na casa antiga Dela Aí tava um sol Danado Quando eu subi Pra tomar banho De mangueira Tava chovendo Tempo O tempo Virou Olha só Para determinar O clima De uma região É necessário Conhecer Sua vegetação Os meses Com mais ou menos Chuvas A temperatura Durante as distanções Do ano A altitude Entre outras Características Queriam ler Eu amo Clima de Petrópolis Região Terrana Não é aquele clima Eu estou falando Não é aquele clima Gostoso Aquele arzinho Fresquinho Maravilhoso É o clima Do lugar É o clima De Petrópolis É totalmente Diferente Daqui São Moçalas A terra quente Chega no fogo Para mostrar A terra De ninguém Ei Olha só Oi tia Do cartaveta É pra casa? Meu amor Presta atenção agora Tia Meus únicos Quatro lápis Com coragem Na ponta Vou ter que Gastar um deles Por que que você Fala rindo Eu vou chamar Tia Bete Não estou achando Graças De nada Agora Não Não quero saber por que Vocês estão rindo Não pode Respeito na hora da aula A gente não para pra brincar? Não paramos pra brincar? Agora é estudar Pega atenção Vocês vão fazer Vocês vão elaborar E a câmera está pra lá Que eu falo pra ler Vocês vão elaborar Um lindo texto É falamos de tema Tempo E clima Tá? Produção sexual Um texto Falamos de tempo E clima Pode que eu falo Tudo que falamos hoje É Previsão do tempo Tá? Vou Querer Que todos Façam a leitura Do texto Tá? 20 minutos Podem pesquisar No próprio livro De dados Tá bom? Oi Não Fazer sim Em casa não Para com essa história Ao deixar de fazer em casa Aqui você conversa Ó Ó Vem, vem Ah, é bem difícil Deixa eu ver Que legal Amém Vamos ler agora o texto Vamos Declamação na República 15 de novembro O ápice de borracha Posso? Posso? Posso ler? Sim É Eu vou pôr ler a parte Uma coisa Eu vou pôr aqui Tá? Eu vou pôr aqui Pôr ler a passamela? Pode? Pode? Eu vou pôr na segunda Eu vou pôr na segunda Eu vou pôr na segunda Um, dois, dois, dois O treino Está pronto É o outro Governador 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 Não, aqui não tem ele Ó Governador Ei, tá tomando leitura aqui Governador Isso. Continua, respira. O Marechal. O Marechal, seu nome, é um peça que chamou Aderson, no Brasil. Ele foi também o primeiro presidente de Nova Ia. A transformação ocorreu... Olá! A transformação ocorreu na praça da... 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 Aclama... Aclamação... Que é, atualmente, a praça da república. República Santo Agudo no U. O que é? Um momento. Esse não foi. Esse é o primeiro. Foi o primeiro movimento. A tentar instalar uma república. Instalar uma república no Brasil. Mas foi a única ordem que serviu. Como todos. Como apoio nacionais... Elite. Elite. Elite nacional e... Regional. Dessoalência. Que... 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 Pro... Publicação. magnitude slim, muito bem. Agora aqui, dia da bandeira Bem maiúsculo, bandeira Seu tempo ficou maravilhoso Porque a maçã da república Muito bem, vamos agora para o dia da bandeira Vai No No dia 19 de novembro É comemorado É comemorado Ó, a Carol está lavando os textos, hein? O dia da bandeira É comemorado O dia da bandeira É uma unidade A doce Bandeira Aqui foi criado O que é isso aqui? É com o C Cri Aí sai do limite Irmão Duca, eu vou te chamar aqui na frente, hein? Vamos Cri Criado Tá faltar na hora? Pronto Deu o R aqui Comemorado É comemorado Eu me invito É comemorado Foi criado Em 2003 2003 Dá lá Essa aguda No ar Falando Dá Falando Dá É comemorado Eu vou te chamar Oficialmente Inquilível No O que é essa dúvida que responde? O que é essa dúvida? 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 É uma dúvida. Muito bem, arrasou, parabéns Tá, amei, ok Pode fazer também Pode ler daí, não, calma aí, agora não Termina tudo Isso já orei Vai Qual é o título? Tá, tá Olha só, gente, Carolzinha Está arrasando um texto Tem mais alguém que queira ler algum texto que já fez? Outra coisa, não vê que esse papo está acima de mim Tia, posso fazer em casa? Não, não pode fazer em alma O que pode fazer em casa é esse Está Está Então, olha o livro semana que vem, hein? Livro Livro Tchau 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 Então, eu e os seus amigos eram animados para projetar esse trabalho. No final da elaboração, o grupo entendeu que o senhor diz uma coisa não muda o pensamento das pessoas. E para o seu amigo, o nosso amigo, o nosso pai, precisamos de ações, de boas ideias. Não tem nada a senso. Arrasou. Crianças, como eu estou lembrado, parabéns, Carol. Oi. Crianças, como eu falei, estou falando desde segunda-feira. Vocês estão tendo mais de 15 dias aí para correr atrás. Estou falando, Raíssa. Raíssa, eu estou falando, Raíssa. Dicionário nas avaliações. D-I-O-N-A-R-I-O. Tá? Professora, eu esqueci. Infelizmente, vai deixar que eu estou em grão. Não tirem. A gente está na área de dentro da mochila. Eu falo isso desde o começo do ano. Mentira, é verdade. Então, você vai tirar, tadinho. Tão levinho, não pesa tanto. Coitado dele. Tem que deixar só na mochila. Chegou a questão de aula, coloca na mesa. Usamos ele sempre. É verdade ou é mentira? Tá bom. É verdade. Fala aí, Raíssa. Cadê meu texto? Muito bem. Vamos com... Vigir ainda hoje. Atividade matemática foi para casa, tá? Certinho. Semana que vem revisão. Não vamos acumular para semana que vem, que podemos fazer hoje. que é no livro mesmo, né? Todo mundo tem um livrinho. Quando é no caderno, que a tia deixa, né? Porque vocês que estão aqui, pericialmente, fica muito peso. Já combinamos assim. Como é no livro? Oi? O quê? Não. Vamos coerir. O... O... Juliette, é essa feira. Né? Que aí eles vão de matemática. Não é melhor? Sabe por quê? Quem está com caderno de matemática aqui em sala de aula? Presencialmente. Todos os dois alunos. Injustes. Não é? Não é? Porque essa feira todos vão estar. Você me lembra, Júlia? Já sabia que em casa eu lembro todos os dias? Em casa eu lembro. Chega aqui eu não lembro. Não lembro. A mãe não acaba o mês, não. A mãe ainda é em novembro. A mãe ainda é em novembro. Ô, professora. Oi, calma aí. Fala, galera. Não, o problema não, não. Não. Fala, menino. Lembra daquela música? Hoje é sexta-feira. Eu lembro. Ano passado, toda sexta-feira eu cantava com a minha filha. Mas aí eles criaram outra letra. Era legal dessa. Eu cantava toda sexta-feira e cantava essa música. Mas qual é a sua filha, tia? Não, a minha filha mudou no passado. Porra, que é isso, hein? O ano passado é muito velho. Tia, posso lembrar? Professora, quando minha mãe lembrava que era sexta, ela cantava a música. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia-a-dia e cerveja. Porque ela bebe cerveja toda sexta. Ah! Ah! Na verdade, bebia, né? Ela parou de beber e adivinha? Ela operou. Ah, né? Da vesícula. Tava entupida de pedra. Ah, ela operou a vesícula? É. Ah! Tia, posso ler meu texto? Pode. O tempo é o estado físico das condições atmosféricas. É um determinado momento eucal. Isto é a influência do estado físico da atmosférica. Acabou o texto já? Que texto é esse? É um textinho. Não, eu gostei. Mas ficou muito pequenininho. Na minha cabeça ficou assim. É um texto ou uma frase? Eu ia falar isso agora. Eu achei muito pequenininho, Raíssa. Você pode desenvolver mais. Mesmo porque você está aí com o livro de básico. Você pode, filha. Turma de 4 anos já estão preparadas para o quinto. Muito pequenino. Camila, eu achei... Você começou tão bem. Eu estava gostando. E aí, por isso, quando a professora está começando, acabou? Pode reformular esse texto aí. Por favor. Falando em tamanho de texto... Não, eu nem sabe. Não. Professora, lembrando em tamanho de texto, tinha uma professora minha que ela tinha falado, né, que um outro ano já tinha botado mais de cem linhas de textos. Não sei, mais de trinta. Aí eu fiquei assim, não tô nem botando, gente. Eu só quero saber do texto. Só quero saber qual vai ser o tamanho do texto mesmo. Já vai lá começar. Vai estar que você for aula. Porque lá eu tinha preguiço, né? Lá eu tinha meio que preguiço. Então, eu fazia meio que mais quinze. Só mais de dez linhas. Samuel, você está deitado com o lápis aí na boca? É isso mesmo? Tiago, dá pra cima. 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 Tchau, tchau. E aí 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 Oi tia E aí 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 Obrigado. 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 A nota que você indicou na balança C é maior ou menor do que um quilo? Muito bem. E antes, começo de frase, letra maiúscula, nome próprio, letra maiúscula, eu, os testes aí que vocês fizeram, vocês estão começando a frase com letra minúscula, nas avaliações e depois eu vou tirar ponto, tá? Eu vou dar errado na questão. Paula, para esse livro. Não vou fazer um livro não, Paula. Não vou fazer livro. Ali, eu continuava agora, porque está muito, cara. Cara, não sei, olha. Eu vou fazer música, olha. É, a Cagé, olha o meu. A Cagé, olha o meu, a Cagé, olha a Cagé. Agora, Cagé, olha o que é isso, a Cagé. Vai até curtir, não quer o mesmo pouquinho de novo. Vai lá, o que é isso, e o que é isso? Professora, pode voltar, por favor Meninha Não vou ficar muito tempo lá, não, meninha Todo mundo aqui acabou Dois minutos, viadinha Pronto Vamos lá Posiciona a tabela a seguir e responda a descrição Tem aqui o bifóis europeu Uma tolhalada Elefóis asiático 5.000 quilos e 400 gramas Relacionante branco 3.600 Panelo bactriano 700 quilogramas Deixa eu falar para vocês uma coisa O panelo bactriano Ele é da Ásia Central Fizemos ano passado Uma pesquisa sobre esse caminho Podem fazer, quem quiser pode Quais animais podem assistir massa maior do que 2.000 quilos É mas o parágrafo Mas o parágrafo Ela vai ter Tô 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 Não, eu tava dando erro porque tava pintado. A gente ia passar no bebê, a gente ia passar no bebê. Aô, se você quer ficar nobe, fica aqui. Sem bobagem. Olha só. Qual é a massa? O quilograma pode atingir o hemoceronte branco. 3.200, né? Não, com esses aí só. Visão-se europeu. Muito bem. Quantas caneladas pode atingir o elefante avião? O canelo bacteriano. Vamos agora passar aqui as massas, os animais dessa tabela. Podem atingir o quilograma de ordem de crescente. Olhem de crescente o que mesmo? Muito bem. Maior para o menor. Camila, por acaso existe rinoceronte branco? Existe. Acabei de pesquisar ele. Eu nunca vi renoceronte branco. As informações a respeito das temperaturas registradas no mesmo horário, nos dias 18 e 19 de junho de 2017 em certa cidade. No dia 18, a temperatura registrada foi de 26,5 graus Celsius. A temperatura registrada nos dias 19 foi maior do que a registrada nos dias 18. A temperatura registrada nos dias 18 e 19 foi de 4,9 graus Celsius. Qual foi a temperatura registrada nos dias 19 de junho de 2017 na cidade? Daqui na área 18. Muito bem. Daqui na área 18. Muito bem. Feio. Você ainda pode decidir dar aí a recreio? Agora, vamos dar uma paradinha para o nosso recreio. Tia! Oi! Eu posso chamar o meu texto? Daqui a pouco. Agora não.